Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo eu estou aqui pra abrir com vocês esse pacotinho que chegou aqui da editora HarperCollins. Bom, esse pacotinho aqui eu recebi da editora HarperCollins, que entrou em contato comigo pelo Instagram e eu nem surtei, né? Pra enviar um dos lançamentos deles e... Eu ajeitou a minha cara e eu tava de olho pra comprar, então assim, surtos. Se você gosta desse tipo de vídeo e gosta de conteúdos de livros, curte isso aqui, se inscreve no canal pra você não perder os próximos, porque toda semana, três vezes na semana, tem vídeo novo sobre literatura por aqui. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, abrir esse pacotinho. Tá bom. Abri errado. Eu abri errado. Peraí, é que ele é tipo um plástico, um coisa dobrado. Tá, não foi errado, foi certo. Então no final das contas... Vamos lá. Calma. Gente, o livro que veio foi... Quanta coisa pode estar logo ali, da Lola Salgado. A editora HarperCollins entrou em contato comigo, porque, né? Amo nacionais. Ai, meu Deus. E aí me ofereceram pra receber e esse livro, assim, eu tava só esperando meu cartão virar pra poder comprar na pré-venda, pra receber os brindes e tudo. E eles me enviaram... Vamos lá. Ai, gente, tá autografado. Gente, eu tenho outros dois livros da Lola aqui, eu ainda não li. Eu vou ler, eu juro. Esse livro vai contar pra gente a história da Olivia, que é uma menina que ela escreve fanfics e é muito louca por uma banda. Só que acontece que ela tá virando adulta e ela precisa, entre aspas, amadurecer, não é? Então ela acaba entrando numa pira de que ela não quer amadurecer, ela não tá preparada pra deixar tudo isso, toda a zona de conforto dela pra trás. E ela acaba decidindo ir mudar, morar com o pai por algum tempo. Então a nossa história vai ser um pouco sobre isso e tudo que ela vai encontrar por lá. Gente, a diagramação desse livro tá muito bonita, tá super confortável. Ai, eu amei. Eu tô nem acreditando que isso tá acontecendo. Mas vamos de brindes. Tem brindes junto. Ele veio autografado, ó. Não dá pra ver direito porque tá com o azul bem clarinho, mas tá escrito Coisas Fantásticas Te Esperam Logo Ali. Com amor, Lola Salgado. E vamos aos brindes. Aqui a gente tem um card, que tem uma ilustração muito linda. E tá escrito Apesar da minha pele marrom, era até um pouco esquisito me enxergar como negra, já que fui criada por mulheres brancas. É claro que o mundo não me deixava esquecer, mas o ponto é que eu não pensava muito nisso. No meu cabelo, nos meus traços, nas minhas raízes. Eu me apagava meio sem querer. E ali, com o meu pai, essas coisas estavam sempre no ar. Então também vai ter ali todo esse processo de descobrimento da nossa protagonista como uma mulher negra. E eu não sabia disso. Meu Deus. Essa arte tá muito bonita mesmo. Tá tudo feito com muito carinho. E eu amei. Também veio um adesivo. Escrito quanta coisa pode estar logo ali. Ele é metalizado. Onde é que eu vou colar, gente? Enfim, tem os tênisinhos da capa. E veio, claro, um marca página muito lindo do livro. Olha só a parte de trás, gente. Eu amei. Nossa, tá tudo muito, muito bonito, muito personalizado. Ai, HarperCollins, vocês fizeram tudo. Meu Deus, muito obrigada. Sério. Eu tô apaixonada. Olha, gente, tem um blurb aqui da Clara Alves, que é a autora de Conectadas. Ela escreveu, A Lola tem a incrível habilidade de tocar nas feridas certas e retratá-las com uma sensibilidade única. É impossível não se encantar pela história da Olivia. E eu tô muito animada pra me encantar também. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje bem rapidinho, eu acho. Só porque eu queria mesmo compartilhar com vocês esse momento. Eu tô muito feliz. Se você assistiu até aqui, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra você não perder os próximos. Toda semana tá saindo vídeo sobre livros aqui. E eu sou o grande entusiasta da literatura nacional. Então, se você gosta desse tipo de literatura, você vai ter muito por aqui. Lembrando que literatura nacional não são só clássicos. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.